A Black Friday começa oficialmente amanhã, mas já tem muitas empresas com descontos e promoções. E o consumidor precisa ficar atento com golpes financeiros e também com a internet. O Renato Violi traz as dicas pra gente. Renato, quais são os principais cuidados? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o pessoal tem que ficar atento principalmente quem vai comprar pela internet, se aquele site é verdadeiro. Isso porque mesmo tendo aquele selinho de verificação, os bandidos conseguem comprar esse selo de verificação na internet e ainda assim fraudar o site. Sobre esse assunto, eu converso com o Lucas Dunck, ele que é advogado. Conta pra gente, é um período agora de compras, as pessoas têm outros mecanismos pra poder se blindar de possíveis fraudes durante a Black Friday? Com certeza. O principal nesse momento é verificar aqueles sites que realmente já têm confiança do público. Normalmente esses sites costumam oferecer um produto em que é mais fácil que o consumidor busque o ressarcimento em caso de não cumprimento da oferta. Agora, desconfiar daqueles sites que surgem repentinamente com ofertas magníficas, essa também é a oportunidade de algumas empresas vender aqueles estoques que vão ser descontinuados. Então eles pegam aqueles produtos que já iam ser descontinuados e lançam como se fosse uma mega promoção, que não é verdade, porque aquele produto de fato caiu o preço. Então é interessante que a pessoa que vai comprar verifique se o produto que ela está comprando está atualizado, está devidamente em sua linha de produção, pra ver se não está pagando gato por lebre. Até porque também tem aqueles tipos de produtos que são super faturados só pra poder dar o desconto também é ilegal, né? O PROCON, normalmente o PROCON de cada estado, ele costuma fazer a divulgação da média dos valores desses produtos. Então o consumidor sem problema nenhum pode fazer a pesquisa junto ao PROCON daquele estado ou daquela cidade pra verificar o balanço de preço em determinado período, pra verificar se ocorreu aquela venda da metade do dobro do preço. Se ainda assim, eu fiz a compra, não foi legal e eu quiser correr atrás dos meus direitos, é possível reverter esse possível prejuízo? Correr atrás dos direitos é sempre possível. É interessante quando o direito seja recorrido contra uma empresa já renomada. Então o principal é que as compras sejam feitas, as compras online, claro, sejam feitas em sites fidedignos, sites confiantes, porque surgem muitos sites e aí a gente pode até ganhar um processo contra aquela empresa fraudulenta, só que receber é uma tarefa muito difícil, quase impossível nesses casos, porque além da empresa ter os seus dados bancários que você vai ter digitado ali pra efetivar a compra, que surgirão outras fraudes no seu cartão, ainda você vai deixar de receber o produto e vai ficar com a dor de cabeça. Já falando até nessa hora do pagamento, dá pra identificar a fraude, né? Porque a gente percebe que a empresa que está comprando não é aquela que está recebendo, né? Exatamente. Na hora da compra a gente consegue verificar a quem está sendo destinado o pagamento. Então se ficar alguma informação, às vezes ficar com o nome de pessoa física, por exemplo, e você estiver comprando de empresa, é bom desconfiar. O interessante é sempre pegar esse site, essa loja online e colocar no Google, tá? E no Google também tem o site do reclame aqui pra verificar a confiança daquele site. Tá certo. Obrigado pela participação com a gente aqui. Eu conversei com o Lucas Dunck, que é advogado, dando essas dicas aí para a Black Friday. Lembrando que as mesmas regras valem também para o comércio de rua. Inclusive aqui em Goiás a expectativa é de aumento de 7% nessa edição, viu? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Renato, pelas suas informações. Uma boa tarde pra você. Boa tarde.